Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou hoje pela manhã áreas atingidas pela cheia do Rio Madeira em Rondônia. Acompanhada dos ministros da Integração Nacional e da Saúde, ela se reuniu com autoridades locais e com o governador do Estado. Na saída, a presidenta conversou com a imprensa e disse que o programa Minha Casa Minha Vida vai dar prioridade às famílias castigadas pelas enchentes. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a viagem da presidenta a Porto Velho e ao vivo por telefone tem outras informações. Carandina, boa tarde. Boa tarde, Carla. Olha, nessa conversa com a imprensa, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a liberação do fundo de garantia para os atingidos pela cheia e auxílios para os pescadores. A presidenta falou ainda sobre mais profissionais do programa Mais Médicos. A presidenta Dilma falou ainda sobre a abertura de uma estrada que está sendo analisada pela Advocacia Geral da União para tirar do isolamento o Acre e comunidades de Rondônia. A presidenta fez também uma avaliação das causas da cheia. Ela informou que, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre dezembro e fevereiro foi registrada a maior concentração de chuva dos últimos 30 anos sobre o território boliviano, uma região mais alta onde estão os rios que formam madeira e que despejam toda essa água no rio que corta o Acre e Rondônia. E por isso, segundo a presidenta, é um absurdo dizer que a responsabilidade das inundações é das usinas Geral e Santo Antônio que estão sendo construídas no madeira. A presidenta informou ainda que foi reconhecido o estado de calamidade em Rondônia. Carla. Obrigada pelas informações, Carandina. E de Rondônia, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Rio Branco, capital do Acre. Lá ela vai se encontrar com o governador Tião Viana e sobrevoar a região que também sofre com as enchentes. Para o estado de Rondônia, já foram liberados cerca de 6 milhões de reais pelo Ministério da Integração Nacional para socorro e assistência às vítimas das cheias do rio Madeira. O recurso é disponibilizado por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil. Três municípios e a capital do estado, Porto Velho, estão em situação de emergência. As forças armadas já estão na região. Dois navios e uma aeronave da Marinha atuam nas áreas críticas. E 21 fuzileiros navais foram deslocados para o estado. O exército enviou mais de 160 militares, além de viaturas, embarcações e helicópteros. A aeronáutica também dá suporte no transporte de alimentos, equipamentos e pessoas. No caso do Acre, o governo autorizou no início do mês de março a liberação de 940 mil reais para ações na capital, Rio Branco. No final de fevereiro, o Ministério da Integração já havia liberado 2 milhões e 200 mil reais para minimizar os impactos das enchentes. Todo o estado está em situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil, em especial a capital, Rio Branco. 210 militares do Exército de Rio Branco já atuam na região para diminuir os danos causados pela cheia do Rio Madeira. A aeronáutica também trabalha para ajudar a população. Já para o estado do Amazonas, foram liberados 1 milhão e 700 mil reais para ações da Defesa Civil nas áreas afetadas. Quatro municípios estão em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil do estado. A cidade de Humaitá está em situação de calamidade pública. Ela enfrenta desabastecimento de gás, energia, combustível e itens da cesta básica. A Marinha deslocou, no início do mês de março, uma aeronave para apoiar ações de defesa civil no município de Humaitá. Logo depois, deslocou um navio para a mesma região. Desde o dia 15 de fevereiro, 15 militares do Exército de Humaitá atuam com o auxílio de uma viatura e um helicóptero. E o nível do Rio Madeira continua subindo, de acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA. Você viu aí na reportagem que o governo federal, preocupado com essa situação, determinou o atendimento rápido e o socorro imediato às áreas afetadas por enchentes na região norte do país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto